Quando você aprende inglês, digamos que eu esteja aprendendo inglês agora. Então eu pego aqui, vamos pegar o livro aqui, vai, o meu livro aqui. Inglês. Digamos que aqui seja um livro de inglês, um novo idioma. É um novo idioma, no final das contas, é um novo idioma. Aí eu pego aqui... Bom, página 1. Vamos aprender o verbo to be. Beleza, verbo to be. Nível de consciência no zero ali, né? Verbo to be. Nossa, difícil, como é que é a pronúncia? Caramba. Ah, isso aqui é o... Ah, é o ser estar, entendi. Nível de consciência lá no chão. Eu não consigo falar, eu não consigo entender, eu não consigo ler, mas eu estou aprendendo o básico do básico de um novo idioma. Só que daqui a, sei lá, seis meses, eu já não estou mais no verbo to be. E agora, eu já estou falando alguma coisa. Eu já estou pronunciando meus primeiros parágrafos, eu já estou ali entendendo um pouquinho do que estão falando. Então, o meu nível de consciência já aumentou. Eu já estudei mais inglês, então o meu nível de consciência aumentou. E aí eu estou lendo. Ok? Então, lá, já estou falando algumas coisas ali. Já estou no rudimento ali da fala, eu já consigo mais ou menos me fazer entender, mas ainda falta muita palavra, falta vocabulário. Seis meses depois, eu já estou começando a ler em inglês. Agora eu estou lendo já. Legal, estou há um ano fazendo inglês. Já estou lendo, já consigo me expressar melhor. Então, o meu nível de consciência já aumentou bastante já. Eu já tenho uma consciência do idioma muito maior. Mais seis meses, eu já estou conversando em inglês. Meu nível de consciência aumentou mais ainda. Mas eu não entendo piada ainda. Ainda não entendo as nuances do idioma. E mais um ano depois, eu sou um cara fluente. Então, quer dizer, isso aqui é um novo idioma. Isso aqui é um novo idioma. Não estou falando do meu livro aqui, não precisa ser um livro de inglês. Isso aqui é um novo idioma. Então, quer dizer, quando você tem um idioma diferente, você leva tempo para você ter níveis diferentes de consciência com relação a esse idioma. Isso aqui é um novo idioma. O que a gente está ensinando aqui é um novo idioma. Você está no nível basic 1. O basic 1 ali. Verbo to be. Tem gente aqui que não, que já está aqui no intermediário. Tem gente que já está no avançado. Tem muito aluno meu que está aqui dentro. Aqui dentro é estranho, né? Aqui assistindo ao nosso curso. E ele já consegue ter níveis diferentes de leitura. Então, ele já olha e fala, ah, isso que o Conrado usou é aquela semente que ele explicou lá atrás no nosso treinamento. Ah, agora eu estou vendo ele usar. Entendi. Ah, essa história aqui é por causa para introduzir o conhecimento dessa maneira. Entendi. Ah, agora eu entendi o que o Conrado falou da outra vez. Ele falou de upsell para o cliente. Ah, por causa disso. Então, são níveis diferentes. Talvez você que esteja me assistindo pela primeira vez, você está olhando e falando o seguinte. Cara, eu estou no verbo to be ainda aqui. Você falou um monte de coisa que eu não entendi. Está tudo bem. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque você não chegou ainda no parágrafo. Você não chegou ainda em expressão idiomática. Você está no verbo to be e está tudo bem. Todo mundo que está aqui já esteve no verbo to be. Eu já estive no verbo to be. Quando eu estava aprendendo o sistema, montando o sistema, eu também estava no verbo to be. E eu fui, quanto mais você estuda, mais você sobe, mais dinheiro você ganha, porque você sabe mais o que fazer. Você tem mais discernimento sobre as situações. O nível de consciência do seu cliente é o quanto ele conhece do seu produto. Guardo uma coisa. Consumidor informado é consumidor comprador. Consumidor informado é consumidor comprador. Então, o nível de consciência do seu cliente, Quanto mais alto ele tem em questão do seu produto ou serviço, Eu falo produto, mas é produto ou serviço. Quanto maior o nível de consciência do seu cliente com relação ao seu produto ou serviço, Mais ele compra de você. Por quê? Porque ele vê mais valor. Consumidor. 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 Consumidor.